. 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 Deixa eu chamar o Glauco para falar um pouquinho de inteligência artificial, e aí a Silvia entra no debate sobre Petrobras, transição energética, que também está super... Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa Presidente, Helena Normari, está aqui sentadinha. está com cara de que está acompanhando tudo. Está tentando, não é? Eu sei. Estou vendo direitinho quem está dormindo no plenário, mas foi na Fernanda, não foi na minha apresentação, que eu nem comecei ainda. Deixe-me falar uma coisa para vocês, bem simples. Eu tenho alguns pontos. Primeiro, eu não sou economista, apesar de eu me referir a várias dimensões da economia na minha fala, eu tenho outros defeitos que muita gente conhece, mas esse eu não tenho. Nada pessoal, viu, Fernanda? Mas eu não sei como é que funciona esse aparelho aqui. Achei. Então, veja, eu selecionei alguns... Eu selecionei alguns itens, algumas dimensões da economia que estão mais relacionados com exatamente a inteligência artificial e, em geral, com a ciência. Eu falo muito da inteligência artificial porque ela, na verdade, atravessa o conjunto da atividade científica, da atividade tecnológica. Ela tem uma dimensão muito distinta de outras tecnologias. e eu, especialmente, trabalho com a ideia de que ela é uma... aquilo que se chama uma tecnologia de propósito geral. Não é só porque ela penetra em toda a sociedade, em todas as disciplinas, ela é transformadora desse ponto de vista, mas também porque a novidade, as inovações, aquilo que... os componentes de ruptura cada vez mais estão dependendo dela. Ela passa a ser uma disciplina, se é que eu posso chamar assim, de praticamente imprescindível. Isso um pouco caracteriza uma tecnologia de propósito geral. Você poderia pensar historicamente na eletricidade, aquilo que viabiliza uma ascensão muito forte da economia, da sociedade, e, ao mesmo tempo, aquilo que torna outras disciplinas, na área de exatas, na economia, na área de humanas, onde vocês quiserem. Eu separei a economia porque os economistas acham que eles não são bem das humanidades, mas eles são. Então, veja. Primeiro, eu levantei aqui... Três a um para o aparelhinho, não é? Primeiro, a inteligência natural está perdendo... Primeiro, eu selecionei a questão do impacto da inteligência artificial na economia, primeiro na produtividade, é forte, mas não é imediato. Se vocês olharem... Bom, tem uma frase famosa do Solo, Robert Solo, que foi o prêmio Nobel, em que ele falava o computador está em toda parte, todo mundo dizia que haveria uma explosão de produtividade, e eu vejo só o computador, eu não vejo explosão de produtividade. Nós estamos vivendo uma situação hoje muito semelhante. Quem acha que os efeitos, os impactos da inteligência artificial serão imediatamente sentidos, vão se desapontar, vai se desapontar. Só para lembrar para vocês, os longos ciclos tecnológicos são longos. Você pode imaginar que eles estão se encurtando, é verdade, mas eles continuam sendo longos. A eletricidade demorou quase 30 anos, ninguém imagina que você ia parar o acendedor de lampião com óleo de baleia, e no dia seguinte tudo estaria eletrificado, tudo estaria funcionando, ou as fábricas, o que vocês quiserem imaginar. Tem padrões diferentes, tem modos de produzir diferentes que estão sendo obrigados, que são obrigados a serem incorporados para você ter uma sociedade que efetivamente endogeniza ou incorpora o conhecimento. Então, no caso da inteligência artificial, ela tem um impacto forte, já está tendo, ela está aqui, a gente está vendo, mas lembre-se, nós estamos no início, apenas no início de um novo ciclo tecnológico. O segundo item diz respeito à questão da inovação, a inteligência artificial, ela tem um impacto muito forte sobre os processos inovadores. O terceiro é a questão de troca do conhecimento, isso é chave, a inteligência artificial ajuda você a se relacionar com os grupos no mundo inteiro, e mais ainda, ela atualiza a necessidade que os países têm, em especial países como o nosso, de multiplicar, nós melhoramos muito nos últimos anos nesse quesito, mas nós temos que avançar muito mais ainda na cooperação internacional, se quisermos, evidentemente, recuperar o atraso em que a gente se encontra. Desculpe falar assim na conferência da ABC, mas o atraso é bem grande, em algumas áreas é muito grande. E, no caso, a pesquisa básica, a inteligência artificial também tem um peso muito grande na pesquisa básica, já tem, não vou aqui citar o caso da vacina de RNA mensageiro, coisas que vocês conhecem, ou os processos de combinação da CRISPR, Cas9, das metodologias de biotecnologia, quando elas se misturam com as técnicas de inteligência artificial, abre um mundo completamente novo para a biologia, para a biotecnologia, para a medicina, para o que vocês quiserem imaginar. O que é importante, que eu gostaria de realçar, é que esse fluxo é chave. O maior... São pesquisas, são várias pesquisas que apontam a importância exatamente desse fluxo de conhecimento para a gente ter avanços efetivos na própria economia. Sem esse fluxo de conhecimento, nós não temos avanços na economia. Nem internamente nos países, nem fora. Por isso que é fundamental a gente ampliar, inclusive, os fluxos entre nós. Que a gente acha que são grandes, eles não são. Então, estou valorizando a cooperação internacional. O Brasil, vocês sabem que tem muita dificuldade para avançar na inovação. Quem trabalhou com isso sabe do que a gente está falando. Nós estamos patinando nos indicadores de inovação há muito tempo, apesar de a gente ter tentado sucessivas políticas voltadas para isso, em momentos diferenciados. Há uma dificuldade muito grande. Pode ser que tudo o que a gente tenha feito tenha sido errado. Talvez alguma coisa a gente tenha acertado. Em todo caso, o que nós sabemos é o seguinte. Nós estamos ou estacionados ou estamos regredindo um pouco nos indicadores. Minha referência global é o Global Innovation Index, em que a gente está praticamente estagnado há já algum tempo. Então, é fundamental a gente avançar nisso aqui, que não depende só de conhecimento. Depende também de alguma perspectiva de você aumentar a competição para tirar as empresas brasileiras de uma zona de conforto. O Brasil ainda, apesar das mudanças, ainda é uma economia muito fechada. E a competição é fundamental para as empresas conseguirem competir. E para competir, elas precisam de tecnologia, para a tecnologia, elas precisam de conhecimento, e de conhecimento, elas precisam de ciência. E as empresas brasileiras, apenas um pequeno número delas é que conseguem fazer esse tipo de trajetória. A maior parte, a esmagadora maioria, tem um investimento muito pífio em inovação. Aquelas que investem, têm um padrão, vamos dizer assim, na média, dos países da OCDE, são empresas que a gente, apesar de serem extremamente importantes, a gente conta nos dedos. Não da minha mão, que só tem 10, mas são poucas. E, em segundo lugar, para a gente aumentar a competição, significa exatamente aumentar a P&D nas empresas que, do ponto de vista da economia, é o calcanhar de Aquiles da nossa economia. é a única forma de a gente aumentar a produtividade. Os economistas, não a Fernanda, que é minha amiga querida, ela é ótima, mas os economistas, em geral, sempre trazem uma agenda gigantesca. A Fernanda colocou a questão, por que isso é tão fácil, por que não cresce? Talvez a gente pudesse tentar, tirando os economistas na frente, deixando eles não dirigirem mais a economia. É uma tentativa, é só uma ideia. Mas, em todo caso, o que seria importante a gente pensar é que muitos economistas falam o tempo todo sobre a necessidade de controlar a inflação, de câmbio, tudo isso é super necessário, super básico, super fundamental. Mas se tem uma agenda da economia no Brasil, há já algum tempo, de hoje, é aumentar a produtividade das nossas empresas. Não tem outro jeito. Nós não vamos ter aumento de PIB per capita ou não vamos conseguir melhorar a condição de vida das pessoas se não tiver foco nisso. É foco na questão da produtividade nas empresas. Para isso, tem um milhão de políticas para isso. Algumas não certam, outras não. Nós temos experiência para isso. Mas, em todo caso, nós temos que saber o que nós queremos. É para aumentar a produtividade? A economia brasileira é de baixo desempenho. A economia brasileira não tem muita dificuldade para participar do comércio internacional, a não ser em algumas áreas, que a gente é excelente. Na área do agronegócio, em geral, com insumos. Eu não estou desprezando, isso é super importante. A agricultura, os recursos naturais, tudo aquilo que está ligado aos insumos que a natureza oferece, com uma ou outra exceção, tipo Embraer, uma ou outra empresa que a gente conhece, mais uma vez, um grupo muito pequeno. O terceiro ponto, eu estou mostrando para vocês, é a maneira como o conhecimento transborda. Estou traduzindo o spillover para o transbordamento, vocês me desculpem. É o impacto do conhecimento externo sobre patentes. Isso é super importante, porque é um dado do Banco Mundial, para os países em desenvolvimento, que mostra o seguinte, vejam vocês como é que nós estamos. para países como o nosso, o conhecimento externo é muito, não é pouco, é muito mais importante do que o conhecimento interno. Para a geração de patentes e para a geração da dinâmica da economia. Tem um estudo, eu pus a fonte ali, depois eu deixo com vocês. é um dado muito chave, acho super importante, e, ao mesmo tempo, ele abala um pouco uma série de convicções da gente. Ou a gente está produzindo alguma coisa sem alvo, ou não estamos aproveitando o que nós estamos produzindo, ou a gente precisa produzir mais. Em todo caso, são sempre propostas que nós temos que, que levam a gente a repensar o que nós estamos fazendo e a avançar. Sempre aqui, a ideia de políticas híbridas, eu vou pular isso aqui, que a Fernanda falou um pouco sobre isso, desculpe, eu vou a vocês, e vou passar aqui de alguns dados que são perturbadores, em parte. Veja, primeiro um alento. A pesquisa básica, ela, diferentemente de outro tipo de pesquisa, por exemplo, a pesquisa aplicada, chame como quiser, tem 500 classificações. A pesquisa básica é duradoura, ela é citada, ela é utilizada, ela funciona, ela atua durante muito mais tempo, por isso que ela é superimportante para a economia e para as sociedades, evidentemente também para a própria ciência. Então, aqui, esse é um gráfico que mostra a citação dos artigos, ele se estende ao longo do tempo. Veja, durante 50, 60 anos, aquele conhecimento produzido, que a gente, no primeiro momento, não sabia muito bem para que servia, muitas vezes, ele acaba sendo repensado, reestruturado, reprocessado ao longo do tempo. Isso é uma importância muito grande, isso dá um peso para a ciência básica muito forte. Nem sempre a gente tem isso na cabeça. Às vezes a gente faz uma defesa da ciência básica, tudo bem, ok, mas a ideia é o seguinte, tem um impacto muito profundo e duradouro. É isso que eu estou querendo realçar, que é o dado muito positivo. E a gente, durante muito tempo, cresceu com essa racional, certo? Eu estou pondo, mais uma vez, o estudo aí embaixo. Mas, quando a gente vai olhar alguns estudos de hoje, em especial um estudo muito grande, realizado pela Universidade de Minnesota, e saíram várias matérias na Nature, em vários outros órgãos, na Lancet, em várias outras revistas, pesquisas mais recentes, bem atuais, muito atuais, mostram que o progresso científico do período anterior está diminuindo. E mais ainda, em especial nos grandes campos da atividade científica. O que é esse progresso que está diminuindo? Não é a qualidade dos textos, não é a qualidade dos artigos, não é a qualidade daquilo que está sendo produzido, mas é o impacto daquilo que está sendo produzido. Ou seja, nós estamos produzindo, mundialmente, ciência que não estão levando a um número semelhante ao passado de rupturas, como a gente viu em outros tempos. Se vocês quiserem uma linguagem mais simples, eu poderia dizer que o século XX gerou inovações de ruptura em número muito, muito superior ao que nós estamos vivendo no século XX, até agora, no século XXI até agora. Pode ser que mude, espero que mude, não é certo que vai mudar. Mas esse é um ponto super importante, veja, tem gente que questiona a metodologia, tem gente que questiona um monte de coisas, ótimo. O que é importante é que isso aqui nos força a pensar como é que a gente está fazendo ciência. e acho que no encontro da ABC nada mais salutar do que a gente pensar como é que nós fazemos ciência. Então, veja, o número de artigos cresce, como no passado, mas não os papers de ruptura que abrem novos rumos para a ciência. Vou mostrar para vocês, ou seja, os artigos e patentes, veja, o trabalho deles misturou artigos e patentes para exatamente usar um patente como uma espécie de proxy para a inovação. Não é bem correto fazer isso, mas dá uma certa ideia, pelo menos dos países avançados. Isso aqui são os gráficos. Não tem luzinha isso aqui? Não tem? Não tem, não é? A luzinha não anda boa. Mas é o seguinte, olha, isso aqui é o seguinte, essa aqui é a queda, tá? em várias dimensões, estão nas ciências da vida, ciências físicas, ciências sociais, isso mostra a queda dos papers, em revistas indexadas, evidentemente, tudo mediram direitinho, a queda durante 60 anos, 60 anos. Ninguém está discutindo política de curta duração. Uma queda dos papers e artigos que levaram a rupturas no mundo científico. Alguém pode achar que não é um problema. É um problema. É um problema. Porque a ciência, ela anda, ela se movimenta a partir de inovações incrementais, pequenas, mas ela também anda por meio de inovações que são de ruptura, que é o que viabiliza a abertura de novos campos de ciência. Aliás, vendo a professora que falou antes na palestra anterior, se a gente pegar uma perspectiva do Kuhn, do Thomas Kuhn, a gente vai ver que, na verdade, esses componentes de ruptura são aqueles que abrem, quebram a ideia de ciência normal e abrem um mundo diferente. Usando uma terminologia do jovem Thomas Kuhn. Se a gente for olhar patentes, o movimento é muito parecido. Muito parecido. É engraçado isso. Esse dado, para mim, chamou a atenção, que trabalho muito com isso há muito tempo. Ele chamou muita atenção porque há uma variação muito grande entre a relação entre a universidade, a academia e as empresas. No entanto, os gráficos, as curvas de patentes são muito semelhantes à queda nos artigos de ruptura. Ninguém tem hipótese clara para explicar o que está se passando. Todos nós podemos testar ou avançar, mas é uma dificuldade muito grande. Pegue o artigo da Nature, ele explicita isso muito bem. Há uma interrogação que não é negativa, gente, é muito positiva, mas tem a ver com um pouco do que eu quero falar com vocês nesse final da minha conversa. A ciência tem muita dificuldade para lidar com... Essa é uma hipótese. Um, muita dificuldade para lidar com o volume de conhecimento acumulado. Nós temos um volume gigantesco hoje. Significa que a gente hoje tenderia a apanhar aquilo que se chama de long-hanging fruits, quer dizer, nós estamos procurando inovações pequenas e incrementais. Essa é uma primeira hipótese. Para os autores, é uma hipótese razoável. Muito conhecimento, não sabemos como lidar com essa montanha de coisas que nós mesmos geramos. Então, na verdade, nós estamos um pouco comendo pela borda, tentando... Por isso, resultaria... Isso aí levaria a uma queda nos artigos, nos papers de ruptura. Tem uma segunda hipótese. A ciência ficou mais complexa. Grandes grupos de pesquisa, vejam, financiamento e infraestrutura se mostram insuficientes para gerarem esses breakthroughs, para gerarem isso aí. aqui tem um componente-chave que eu não coloquei aqui, mas é importante que vocês saibam. Esses grandes grupos de pesquisa, há também um trabalho feito também por cientistas nessa direção, que mostra que os grandes grupos de pesquisa tendem a citar os artigos mais famosos. Citam vários, mas tendem, de forma muito intensa, a citar apenas os mais famosos. Alguns, porque acho que se citarem os não famosos, não vão ter financiamento, é um problema das agências. Outros, porque as revistas vão recusar, porque, na verdade, quem é o Zezinho e não um prêmio Nobel. Então, você tem várias explicações para isso, mas aqui é importante. É importante porque nós temos que pensar como é que nós estamos fazendo. Terceiro, os cientistas, que está ligado ao segundo, os cientistas hábitos para publicar, aí é um problema da pressão de produtividade, eles acabam exatamente formando uma coalizão dentro de um campo muito mais restrito para eles escreverem os seus artigos. Eles não procuram, vou dizer assim, é como se eu dissesse, os cientistas se tornam mais conservadores, ousam menos. E uma quarta hipótese, tem várias hipóteses, eu pus só as quatro que eu achei mais importantes, inclusive a que eu gosto mais nem está aqui. As interações entre academia e empresas não conseguem se dar adequadamente, cada área tenta explicar a sua queda de desempenho, responsabilizando a outra. Quando for perguntar para os empresários, para as universidades, cada um pôs a culpa no outro. Está caindo patente porque não tem conhecimento, não, está caindo conhecimento porque não tem patente, ao ter patente você tem impacto na sociedade, ou tem impacto na sociedade, você gera um ciclo que vai exigir da gente que a gente produza mais ciência. Como esse ciclo não se dá, então um tenta explicar pela falha do outro, vamos supor assim, eu acho que eles estão mordendo o rabo, o próprio rabo. O problema é o seguinte, aparentemente a gente conhece muito sobre o mundo, mas talvez a gente não conheça muito sobre a maneira como a gente faz ciência. essa é um pouco a reflexão que a gente está fazendo. Veja, as sugestões mais fortes para a gente tentar trabalhar com essa situação. Primeiro, diversificar. Terceiro, ampliar fronteiras. Quarto, abrir mais oportunidades para novas gerações. Cinco, refletir sobre o sistema de publicações. E, desculpe, cinco, abraçar novas tecnologias. Nós estamos vendo o TGPT que está chamando atenção, está causando furor, sensação. Tem um trilhão de defeitos, um trilhão. Eu acabei de chegar agora de uma passagem pelo MIT. A universidade está sendo sacudida, diferentemente da nossa, a nossa também está preocupada, mas está sendo sacudida, sacudida, pelos avanços dos chamados LLMs, os Large Language Models. Está aqui, eu estou vendo o meu amigo Virgílio Almeida aqui, da UFMG. que perguntou para mim, é você que vai falar ou por que você não põe o TGPT para falar? Eu falei, certamente ele ia falar muito melhor do que eu. Ele falou assim, é, mas o TGPT mente. Eu falei, eu também. Eu também. Aliás, eu tenho certeza que eu minto muito mais do que ele. Então, o que, veja, o que eu acho é que para todas essas dimensões a inteligência artificial ajuda. com todos os problemas que nós temos ligados às ferramentas tão recentes. Um, segundo, ligar as ferramentas recentes. Segundo, talvez mais importante, ligar da maneira como a competição entre as grandes empresas está se dando, em que nós somos todos porquinhos da Índia. Eu não sei se hoje em dia utiliza porquinho da Índia como cobaia, mas, em todo caso, imaginando que existe, ainda usa porquinho da Índia. O Glaucio falava para mim dos biotérios, então, eu nem sabia o que era isso. O problema é o seguinte, a inteligência artificial, com todas as dificuldades, ajuda muito, todo mundo está pondo a culpa no chat de IPT, mas o problema é o seguinte, a democracia está sendo corroída antes, já estava antes. Ou, sei lá, que todo mundo esqueceu as eleições de 2018 aqui no Brasil, 2016 com o Trump, o Brexit, a eleição do Orban na Hungria, ou já esquecemos tudo isso, o impacto é generalizar, em todo lugar. A ideia de fake news, deepfakes, essas coisas já existem. O chat de IPT, ele vem, ele representa um ponto de inflexão na trajetória da inteligência artificial. Está cru, está cru. É questionável, eticamente, se a OpenAI, que nasceu como um centro de pesquisa em 2015, se ela tem o direito de soltar abertamente, que essa é a grande novidade, pela primeira vez, a IAF ficou ao câncer de todos, de todas, mas se ela tem o direito de soltar uma tecnologia tão imatura, ou ainda não amadurecida, como ela fez. Porque o grau de experimentação é muito grande. Esse é um problema ético que pode ser colocado. Eu acho que ela não tinha direito de fazer isso, mas como não tem regulação, porque esse é o mundo que nós estamos vivendo, como você não tem fronteiras para a atuação das empresas, o que nós temos é uma dificuldade grande de segurar esse fluxo. O que eu acho que a IAF pode ajudar e já caminhando para o finalzinho? Primeiro, a IAF que eu falo não é aquela que pensa que tem alma, que vai dominar o mundo, vai destruir a humanidade. Essa, eu acho, não existe. O Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia e ponto. O Terminator não está aqui por perto. Mas a IAF com a qual eu trabalho é baseada em estatística avançada e muita engenharia. chama-se Machine Learning, que é isso aqui. Machine Learning e dentro da Machine Learning Deep Learning. Essa é a IAF com a qual eu trabalho. Eu não trabalho com outra. A outra, se vier um dia, talvez ela seja um grande problema. O que nós temos por enquanto é essa. É a que está na base dos chats, dos GPTs, do Bard, da Google, do agente conversacional da Baidu, dos coreanos, o que vocês quiserem imaginar, que é a que está na base dos LLMs. os grandes modelos de linguagem. Então, a Machine Learning veio para ficar a tal ponto que hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de Machine Learning. É dela que a gente fala. As outras existem, existem como campo de trabalho, de pesquisa, mas, concretamente, aquela que deu certo, ou seja, que está nas empresas, que está na vida da gente, o tempo todo, no entretenimento, onde vocês quiserem, é essa IA. A posição do Brasil nessa IA não é ruim. vocês vão olhar o Brasil, aquela bolinha vermelha ali embaixo. Se vocês olharem a posição das publicações, isso aqui é um pouco do patriotismo espiano, estou tentando mostrar aqui. É, dá para ver. Mas veja como está concentrado muito fortemente em duas grandes universidades aqui, entende? É. É muito grande a diferença. Mas o Brasil não está. O Brasil é o décimo segundo produtor mundial de artigos científicos sobre inteligência artificial. Do ponto de vista da empresa, nós estamos mal das pernas. Do ponto de vista da produção acadêmica, nós estamos relativamente bem. Mas lembrem-se, quem domina o mundo hoje chama-se Estados Unidos e China. depois vem o segundo pelotão aqui, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Austrália, está aqui, está aqui bem atrás. E depois, depois tem o resto. Então, a distância entre o primeiro e o segundo do resto é muito grande. Muito grande. Então, lembre-se, inteligência artificial é um mundo hoje de poucos países, poucas empresas e poucas universidades. eu dei aula no semestre passado numa universidade que a 16ª universidade americana estava empolvorosa porque o abismo entre eles e o MIT, o abismo entre eles e Stanford, o abismo entre eles e Princeton, está cada vez maior. Não estamos falando da universidade de Iacuné, estamos falando de uma universidade que tem um peso enorme lá dentro. Então, veja, poucos países, poucas empresas e poucas universidades expandem as fronteiras da inteligência artificial hoje, que é um mundo, infelizmente, masculino e branco. Isso aqui, esses cinco dados que eu dei para vocês, poucos países, poucas empresas, poucas universidades, masculino e branco, definem um pouco a cara da própria A. Pode mudar? Precisa mudar, acho eu. Estou terminando, Fernando, não fica nervosa. Esse potencial é transformador. Veja, não tem nenhum deslumbramento por tecnologia. Trabalho com tecnologia a vida inteira, mas não porque eu sou fã de geringonça tecnológica. Trabalho porque acho que tem um impacto positivo, pode ter sobre a vida das pessoas. Então, sem deslumbramento, com responsabilidade. Tchadipiti mente, tem alucinações, fala em verdades, pode comprometer a transparência da ciência, pode o que vocês quiserem imaginar, mas pode ajudar. Participei de um experimento essa semana no Instituto Super Avançado da minha universidade, que estava discutindo com... Eu era o único Zé Mané que tinha lá porque você tinha farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, moleculares, esses nomes esquisitos. Depois eu pergunto para o Glaucio que vai explicar para mim o que eles são. E eles estavam discutindo como é que a Tchadipiti está ajudando eles a montarem moléculas novas, a pensarem, coisas que, entendeu, eu fiquei olhando, evidentemente, ouvindo, aprendendo. Na minha área, na área de humanidades, é a mesma coisa. Em todo lugar. agora, tem problema? Todo. Para ter um uso responsável, precisa usar responsavelmente. Então, o que eu acho é que é fundamental a gente... É urgente que ela seja regulada, é urgente que a gente abrace essa tecnologia com todos os efeitos que ela tem, é a forma da ciência ajudar ela a dar saltos e abre mais do que isso. É a maneira como nós temos no Brasil de dar um salto utilizando utilizando esse tipo de produção científica e tecnológica que a gente não tinha até há pouco tempo atrás. Eu acho que é chave isso para a gente. E, desculpe falar assim, eu não vejo isso, esse grau de urgência, com toda a simpatia que eu tenho no atual comportamento do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aqui é urgente. Nós não temos um segundo a perder. eu falo isso com o coração apertado, porque a minha esperança é grande, não estou dizendo que ela morreu, mas nós precisamos acelerar, porque cada segundo nós estamos ficando mais para trás. Esse é o problema. Então, esse potencial, desculpe, esse potencial é transformador, esses LLMs são ponto de inflexão, lá no MIT agora se discute, eu gostaria de sugerir para a ABC, inclusive, falando com a Fernanda aqui, eles discutem o Small Language Models, são modelos muito mais controlados, entre depois a internet, eles, por algum motivo, receberam o nome de bicho. Lhama, alpaca, tartaruga, vocês põem lá, em inglês, vocês vão encontrar esse Small Language Models, que eles são um universo menor, muito mais controlado, portanto, diminui brutalmente o erro dos chats, são mais especializados, mas a tecnologia é semelhante para você trabalhar com essa informação. Isso é superimportante para todos nós. Acho que a ABC poderia conversar, porque a ideia de você ter um banco, bancos públicos, com código aberto, é fundamental. Não tem nenhum motivo para esses bancos gigantescos ficarem em mãos de empresas privadas, nenhum motivo, a não ser que os governos deixem. Essa é a única saída. Então, os LLMs, eles tendem a sacudir várias áreas da sociedade. Como nós sabemos, eles podem degradar a qualidade da informação, podem colocar em risco a atividade científica. Então, mas utilizar com responsabilidade e transparência, sempre com supervisão humana, com aquela desconfiança que a gente usa em relação aos humanos, que nem sempre a gente atribui às máquinas, certo? E, dado esse potencial disruptivo, eu acredito que a comunidade de pesquisa precisa debater recomendações de uso e de pesquisa e tirar orientações. Nós fizemos um seminário na USP, há uma confusão na minha universidade, tem departamentos que metade dos professores votam conta para proibir, não saberia como eles vão fazer isso, mas outra metade não, dá uma confusão. Nós fizemos um seminário, entregamos nas mãos da reitoria documentos, mas a gente carece ainda de orientações claras sobre como se comportar diante desses. E acho que qualquer educador e qualquer pesquisador tem obrigação de zelar por esse ponto ético. Se a gente não perder essa oportunidade, significa que a gente pode entender um pouquinho melhor os humanos. Não precisa entender bem as máquinas. Desculpe. Obrigado.